Saudações, camaradas! Na aula de hoje, vamos iniciar o nosso curso de Estatística Aplicada. Vamos fazer uma breve introdução. A nossa referência principal é o livro Estatística Aplicada, do Larson e da Farber. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as eventuais citações e notas, como sempre, estão todas na descrição do vídeo. Vejamos, então, a estrutura do curso completo de Estatística Aplicada. Na parte 1, a gente vai tratar de Estatística Descritiva, fazendo uma introdução à Estatística e tratando aí da Estatística Descritiva em si. Na parte 2, vamos ver probabilidade e distribuições de probabilidade, vendo aí as probabilidades, distribuição discretas de probabilidade e distribuição normal de probabilidade. Na parte 3, veremos Estatística Inferencial, intervalos de confiança, teste de hipótese com uma amostra, teste de hipótese usando duas amostras e, na parte 4, mais questões sobre inferências estatísticas, tratando de correlação e regressão, teste de quadrado e distribuição f e testes não paramétricos. Neste primeiro módulo de introdução à Estatística, veremos uma visão geral da Estatística, uma definição, o que é conjunto de dados, quais são os ramos da Estatística, a classificação dos dados em tipos de dados e níveis de mensuração, a coleta de dados e planejamento dos experimentos, como planejar um experimento, um estudo estatístico, como coletar dados, como fazer o planejamento do experimento e técnicas de amostragem. Muito bem, dado aí a estrutura do nosso curso completo, vamos começar com uma definição de Estatística. A todo momento, a gente está em contato com a Estatística no nosso dia a dia, em trabalhos científicos e acadêmicos, em jornais, revistas, livros, etc. Por exemplo, se eu disser para você que em 2020, a taxa de exploração da força de trabalho na economia brasileira chegou a quase 270%. Bom, muitas vezes as estatísticas são representadas em gráficos. Outro exemplo, derivado dos dados do primeiro gráfico, é a variação anual da taxa de exploração neste mesmo período. Bom, os gráficos vistos no nosso exemplo são baseados em dados, que nesse caso aí são advindos do Sistema de Contas Nacionais, produzido pelo IBGE. Perceber, então, que entender o que são dados é muito importante para o estudo da estatística. Podemos entender os dados como conjuntos de informações, obtidas a partir de observações, contagens, medição ou respostas. Nós utilizamos estatística desde a antiga Babilônia e no Egito Antigo. Mas, claro, a noção que se tinha da estatística na época é bem diferente da visão contemporânea. Antigamente, os dados estatísticos eram voltados mais para questões de estado, focados na medição dos nascimentos e óbitos. Atualmente, o escopo da estatística é muito mais amplo. E podemos definir a estatística como a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação dos dados para a tomada de decisões. E, com isso, a gente encerra por aqui a nossa aula. Vamos tentar fazer o curso dividindo bastante o conteúdo em aulas mais curtas, fazendo aulas maiores somente quando realmente necessário, visando garantir sempre a qualidade do conteúdo. Mas, enfim, caso tenha qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. É isso, e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti